E funcionários que trabalhavam na obra de uma igreja ficaram feridos depois de uma laje desabar. O caso foi em Pereira Barreto. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, uma igreja está em construção no local e o acidente ocorreu quando os trabalhadores realizavam o preenchimento de concreto. Toda a estrutura do refeitório em construção desabou. Ainda segundo a corporação, os funcionários utilizavam equipamentos de segurança durante o acidente. Viaturas do resgate fizeram os primeiros atendimentos e encaminharam as vítimas até o pronto-socorro da cidade com ferimentos leves. A perícia compareceu à obra e um laudo deve ficar pronto em até 30 dias para apontar as causas do desabamento.